Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma web aula aqui para o nosso curso de Arte e Educação na UAB Unicentro, a matéria de Cultura e Arte no Brasil e esse vídeo aqui eu titulei Manifesto Antropofágico Decifrão. Peço também já de antemão desculpa novamente, no outro vídeo eu pedi desculpa pelo vídeo mas eu esqueci de pedir desculpa pelo áudio, tem aqui uma vizinha que fala bem alto e quando ela fala o cachorro late e também tem um cara martelando a parede, paciência, essa é a quarentena, quem sabe um dia voltaremos lá depois desse Walking Dead aí, a gente volta para o estúdio e vai ter uma luz boa, um monte de pixel adoro pixel, vai ter pixel pra caramba e vai ter também o silêncio desejado. Muito bem, claro que vocês olhando para a matéria perceberam que o Manifesto Antropofágico assinado pelo Oswald de Andrade é um ponto cêntrico um ponto determinante para o desenvolvimento dessa disciplina e, claro, o que se argumenta ali, o que eu argumento ali é que é o movimento artístico e de pensamento que mudou, definitivamente, talvez fundou o que a gente pode pensar como uma arte autenticamente brasileira e não uma arte, uma reprodução do que se fazia em Portugal ou do que se fazia na França, né? sempre esse olhar pró-europeu, etc, que era a arte basicamente do Brasil colônia, do Brasil império e mesmo dos primeiros movimentos modernistas ali do comecinho do século XX, tá? Então, só que, claro, se vocês já tiveram a oportunidade de ler, e, claro, leiam, eu não vou ler o Manifesto aqui nesse vídeo inteiro, tá? Ele daria para ler até, não é muito longo, mas eu acho que tem leituras melhores na internet, eu mesmo linkei lá para vocês no Moodle um vídeo com a Juliana Caligares fazendo uma leitura dramática desse texto inteiro, acho legal, vejam o vídeo, mas também leiam com o próprio ritmo de leitura o texto, são duas páginas, é um frente e verso, assim, facinho, numa tacada só mas quem já fez isso ou vai fazer vai perceber que tem muito, é muito difícil entender, assim, por alguns motivos, né? Claro, é uma obra de arte, ou seja, tem uma linguagem poética, nunca é muito fácil mesmo entender poesia ela tem um fluxo e um tempo que é próprio tem uma questão do fato de ter sido escrito no primeiro, na segunda década do século XX, ou seja, há 100 anos atrás, quase então, tinha até a maneira de escrever, grafia, a outra tem mudança, tem assentos em lugares que não existem mais tem coisa que é com essa cedilha, etc e tal, porque até a norma culta da época era outra tem a questão também do fato de que a inspiração poética desse grupo de artistas era o surrealismo que era bem contemporâneo, que é uma coisa do passado da Europa, uma coisa que estava acontecendo na Europa e tem essa coisa de colar uma coisa com a outra às vezes as frases, elas têm um sentido duplo, triplo uma espécie de simbolismo absoluto tudo é possível conectar com qualquer coisa, né? então não é um texto fácil e tem alguns enigmas, tem algumas palavras difíceis ou personagens, o que esse personagem apareceu aqui, o que ele quer dizer e tal e eu vou tentar falar só dos pontos que eu acho mais difíceis e aí eu gostaria que vocês tentassem interpretar a maior parte do texto e claro, inclusive colocar, sei lá, nos fóruns, alguns comentários sobre as dúvidas eu pensei em tal coisa, será que ele quis dizer isso e tal e antes de começar a falar, decifrar um pouco desse manifesto é uma introduçãozinha, só para explicar historicamente o contexto é um manifesto, ou seja, ele representa o que busca, o que deseja um coletivo no caso, um coletivo de artistas e nesse sentido esse manifesto é bem ortodoxo porque basicamente o manifesto vai ter frases que são contra alguma coisa e frases que são a favor de alguma coisa então, normalmente o manifesto usa a palavra contra contra não sei o que lá, contra não sei o que, não sei o que e usa a palavra pelo, pelo alvorecer do não sei o que lá pela luta, não sei o que, não sei o que então, aqui quase ele não usa muita palavra pelo ele usa muita palavra contra, para mostrar a contundência do que eles eram contra mas normalmente, quando eles são a favor, eles só colocam as frases que começam do nada assim, né, tipo, só a primeira frase do manifesto, né, só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente, né então ele poderia colocar como pela antropofagia que é a única coisa que nos une, né, mas eles preferem ser as frases afirmativas começarem sem esse jargão a primeira leitura do manifesto foi feita na casa do Márcio de Andrade e diante dos membros desse coletivo, né, antropofágico é interessante fazer um esclarecimento a publicação traz manifesto antropófago apesar de que ficou consagrado falar em manifesto antropofágico então a gente usa as duas terminologias, tá inclusive a grafia da época não usava o acento na proporoxítona, né então está escrito antropofago mas é antropófago, né e é um pouco estranho até porque o próprio manifesto é antropófago na escrita dos autores, né o manifesto é um manifesto que come carne humana e a gente usa mais o manifesto antropofágico no sentido de que se refere à antropofagia, né mas os dois usos estão corretos, tá ele foi publicado na revista De Antropofagia esse era o nome da revista que teve publicações entre 1928 e 1929, né o manifesto aparece na primeira publicação dessa revista e teve os principais autores da revista eram Oswald de Andrade, o Raul Gop e o Alcântara Machado mas com participações de Carlos de Andrade, o Mário de Andrade o próprio Bandeira, né com pinturas da Teixeira do Amaral inclusive, da onde vem até o termo, né o Bapuru, que Oswald de Andrade teria dito pra ela que era o que parecia um antropófago aquele retratado daí ela procurou isso em Tupi, Guarani, como se diria, né que é o nome da obra aparece também na primeira publicação da revista em termos de alinhamento filosófico a gente pode dizer que tem um pouco de Marx e Engels tem um pouco de Freud, tem um pouco de Nietzsche tem um pouco de Rousseau talvez os principais pensadores que estão por trás aí desse manifesto e em termos de inspiração artística claramente, né, uma estação no inferno de Rimbaud ou na versão original, Un Cézion, un Antraise que é uma poesia um livro-poesia do Rimbaud de 1873 que também é a inspiração artística de todos os surrealistas sobretudo do primeiro surrealismo, né até muitos diziam que o Rimbaud era surrealista a van la letra, né, antes do termo muito bem, então agora indo de fato para o manifesto antropófago o manifesto do grupo que dizia que a antropofagia é a característica essencial uma característica que nos une e não enquanto brasileiros porque essa palavra nem aparece no termo a gente pode ser que use a palavra brasileiro aqui mas era uma coisa muito importante para eles não afirmar esse termo que era um termo que não dava conta da nossa existência da nossa realidade enquanto multidão e eu começo pelo fim no fim ele diz assim ano 374 da decludição do bispo Sardinha e assim, né, né normalmente no final de um manifesto assim como de qualquer documento você vai datar e a prova que ele não entende de que esse tipo de marcação já diz o seguinte olha, eu não entendo que o Brasil começou quando Pedro Álvares Cabral supostamente, por um engano estava margeando a África foi leste demais encontrou o Brasil tudo lorota porque eles não podiam dizer que estavam indo de propósito para não ter disposições com a Espanha que tinha descoberto a América etc e tal, né mas ele não acha que isso é o momento que funda essa nação e tampouco ele acha, sei lá que a primeira missa no Brasil foi o momento de fundação da nação como, por exemplo, alguns historiadores vão defender ele vai dizer o seguinte não, não, não isso aqui começa a gente está no ano 374 ou seja, referindo ao quê? qual foi o ano 1? quando é que isso aqui começou? né que foi a partir da decludição do bispo Sardinha né o Dom Pedro Fernando Sardinha foi o primeiro bispo no Brasil ele não era brasileiro português primeiro bispo no Brasil né e ele foi capturado pelos índios Caetés na região que era conhecida como Caetés na época em 1556 capturado e deglutido né devorado né ficou preso por um tempo até as questões dos rituais e tal até a sua antropofagia ser consolidada né isso aconteceu na capitania de Pernambuco na época mas hoje é o estado de Alagoas isso é muito interessante né claro se o manifesto antropofágico ele começar com o ato de antropofagia né é interessante o cara chamar Sardinha também né mas tudo começou assim o Brasil começou quando os índios comeram o português é interessante observar que a antropofagia não há deliberado não há prática de quase nenhuma cultura do mundo assim come-se carne humana o tempo todo não isso é uma coisa ritualística e que normalmente está associado a absorver as virtudes dos seus superiores inimigos você não come um muito caro há muitos tipos né mas a antropofagia que eles se referem aqui é é aquela que você come o inimigo porque você respeita o inimigo ele é muito poderoso ele é muito virtuoso ele é muito forte ele é muito hábil até havia culturas que falavam ele era um grande corredor corria muito rápido todo mundo comia as pernas ele era absorver essa virtude que ele guardava ou ele era muito corajoso estava com o meu coração dele então o Brasil começa o pindorama começa que era como os índios se referiam a esse país quando há essa declutição e ele não usa a palavra devoração ou começão ele usa declutição porque é quase uma coisa estética é quase uma coisa prazerosa porque é uma coisa ritualística uma coisa um bem cultural além dos valores religiosos até políticos e econômicos então só pra marcar isso a fundação desse país dessa nação é com essa deglutição e aí eu volto pra algumas marcações do texto onde a gente pode esclarecer alguns pontos existe apenas duas coisas que aparecem duas vezes no texto e uma delas é a Cornélia contra Cornélia mãe dos gracos isso aparece tanto no começo do texto quanto no fim do texto então só pra como é um personagem que a gente não ouve falar o tempo todo é também conhecida como Cornélia africana não porque ela fosse negra ou africana de fato ela era romana mas vivia ela foi casada com um cipião africano então ela era conhecida como Cornélia esposa de cipião africano ou Cornélia africana que viveu em Roma no Império Romano do ano 690 a.C. a 100 a.C. ou seja, do segundo século a.C. e sempre foi considerada uma figura muito virtuosa uma figura que depois de seu esposo ter falecido recebeu convites de vários amantes para desposar-se e sempre prevaleceu por manter a família nunca aceitou nenhum outro consorte e queria criar suas joias que eram seus filhos o Tibério e o Caio Graco que sempre estão esse símbolo de virtuosidade e é isso que eles são contra contra Cornélia a mãe dos Gracos e basicamente Cornélia representa aqui a moral a família e o patriarcado porque ela mesmo sem o marido ela ainda o respeitava porque o patriarcado é uma força que não depende da força física da presença física de um marido o mesmo morto ela guardava o seu luto a sua viúvez como uma mulher casta e moral é contra isso não existe isso vamos acabar com isso ou seja essa é uma das falas mais importantes do texto que é um ataque ao patriarcado tanto que ele chama lá no final de matriarcado de pendorama que é a terra da mãe da mãe terra não a terra dessa autoridade do pai outra marcação que eu fiz aqui muito importante esclarecer também logo no comecinho é to be or not to be that is the question perceba não to be to be é claro uma referência ao Hamlet do Shakespeare de 1599 a 1601 na cidade da obra do Shakespeare só que em vez de usar o to be que é o ser ou não ser eis a questão eles usam to be or not to be ou seja to be ou não to be eis a questão e aqui é bastante importante esse esclarecimento tá é meio que uma chamada se você é to be ou você não é to be porque se você for branco porque no Brasil nunca vai ser branco branco a gente sabe o que é branco o que é que você é essa é uma pergunta que a gente faz pra gente mesmo qual é a tupi a tupiandade da sua existência e é um pouco também sobre que tipo de tupi você é porque havia muito o conflito entre os tupis no Brasil e por exemplo há toda aquela questão dos tupiniquins versus tupinambás que os tupiniquins fizeram aliança com os portugueses e os tupinambás fizeram aliança com os franceses que ficaram que guerrearam no século XVI logo no comecinho guerrearam se a França tivesse ganhado por exemplo poderia ter sido outra totalmente diferente história do Brasil não totalmente porque é europeu da mesma raia mas ia ser diferente a história do Brasil e a questão de que alguns tupis não são afeitos à guerra ou à violência ou são menos afeitos porque na vida real você acaba guerreando mas e outros são muito belicosos muito violentos e é meio que está implícito nessa frase um dizer assim cara não importa qual tipo de tupi você seja mas seja tupi em que sentido até uma reflexão assim porque será que nunca funcionou muito bem são vários motivos mas um dos motivos pelo qual nunca funcionou muito bem a escravidão ou a escravização dos povos nativos basicamente como os relatos portugueses apresentavam não dava para escravizar os índios e claro a maior parte de tupis naquele primeiro contato por dois motivos porque alguns eram extremamente violentos e você ameaçava eles de morte e eles falavam assim não você vai me matar tentando me escravizar então eu vou lutar até morrer e aí eu morro não tem problema eu morro lutando porque não existe vida sem liberdade e para outros a máxima final que eu falei agora também era válida não existe vida sem liberdade mas eles talvez não fossem tão afeitos a guerra ou não eram tão hábeis a guerra e acabavam sendo capturados acabavam sendo amarrados e aí falavam assim não, você vai trabalhar aqui e forçar não, não vou não não, então você vai apanhar até morrer então tudo bem vou abater porque isso não é viver ficar aqui sob o seu jugo sob o seu chicote sob o seu látego e fazer o que você mandar isso não é viver eu negro eu ando numa mata quilômetros e quilômetros não vou ficar aqui nessa casinha amassando esse pedacinho de cana que você quer que eu amasse ou plante ou sei lá o que ou corte pau Brasil que era no começo o que se fazia mais então os índios morriam de desgosto quando prisionados ou morriam lutando na guerra então é esse o chamado do tupi ou não tupi você vai ser escravinho mesmo você vai fazer o que mandam você vai fazer o que dizem que é o certo fazer ou você vai morrer lutando ou você vai morrer porque morrer faz parte mesmo porque isso não é viver qual é a vida que você vai afirmar então essa é a chamada desse desse jargão tupi or not tupi that is the question também tem uma passagem que ele fala assim o vilguignon prender uma frase em francês e logo depois em montagne montagne lendo aí as letras que é uma referência ao Michel de Montagne filósofo francês de 1533 a 1592 e o filósofo que nunca pisou no Brasil mas que conhecia o Brasil por anedotas e contos de alguns que tinham prender no Brasil e o mais famoso desses era o o Nicolas de o o o o o o o traduzir assim seria alguma coisa como onde vilguignon fincou os pés né traduzindo aí mais uma tradução livre é que foi um almirante francês que foi almirante é é da França no Brasil de 1555 a 1570 é no que era chamado de França Antártica ou seja França abaixo do meridiano do 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 Equador né a França Ártica a França França que a gente conhece na Europa e aqui seria uma sede uma aliás uma filial da França na parte de baixo do Equador no sul do mundo é que hoje a gente chama de Niterói na época era França Antártica é então ele tá falando ó tô falando desse lugar aqui desse lugar onde o vilguignon é fincou os pés né e é isso ele aqui lutou e aqui ele foi massacrado fez alianças com o Tupinambás foi massacrado né essa é a zona né que às vezes a gente não se lembra muito gente nossa teve mesmo esse rolê com os franceses ali na Baía de Guanabara no lado da Baía Niterói do outro lado do Rio de Janeiro portugueses e franceses e tal e índios aliados a uns aqui aliados outras tribos aliados a outros lá e tal tinha os tamoios que não aceleravam ninguém muito bem é outra citação importante que eu acho importante esclarecer é a do Padre Antônio Vieira né um padre jesuíta que viveu de 1608 a 1697 e eles falam é seguinte termo né protegia os índios para receber comissão com com na verdade não é exatamente assim que está aqui deixa eu procurar aqui certinho né contra o Padre Vieira autor do nosso primeiro empréstimo para ganhar comissão né o rei analfabeto dissera ele ponha isso no papel mas sem muita lábia fácil empréstimo garavou-se o açúcar brasileiro Vieira deixou o dinheiro em Portugal e nos trouxe a lábia né então assim o Vieira não é muito famoso na época porque ele advogou pela proteção dos índios né ele era um jesuíta levava o catequismo aos índios e em vários momentos ele fez discursos muito ardilosos muito eloquentes em favor de não escravizar os índios e foi muito bem ele foi assim considerado um santo né olha o santo ele defendia os índios né enquanto se sabe historicamente hoje em dia já depois da morte já soube não tão recentemente que ele ganhava dinheiro ele foi ele foi corrompido esse discurso era um discurso comprado era um uma própria uma clara é um vendilhão da pátria como diz o outro né ele fazia isso porque ele recebia comissão dos traficantes dos navios negreiros né ou seja já havia toda uma movimentação internacional para a escravização dos povos africanos e é importante que os fazendeiros aqui no Brasil né os cortadores de pau Brasil não escravizassem os índios para que fossem obrigados a comprar no comércio de escravos africanos e claro ele ganhava o dele o rei de Portugal ganhava o dele também e etc e tal ele foi trazido para o Brasil para fazer essa advocacia para fazer esse lobby do tráfico negreiro então não tem nada de santo defensor dos índios nada disso né e tem uma outra referência importante que é o discurso que ele faz sobre os índios que é o discurso da murta e do mármore né é um discurso muito famoso onde ele diz que os índios são como a murta e os europeus são como o mármore murta é tipo uma espécie de arbusto né e ele diz assim que quando você vai cristianizar os índios eles são como a murta assim como quando você fosse esculpir um arbusto né é muito fácil dar forma um arbusto você pega uma tesoura de jardineiro você consegue dar a forma que você quiser e da mesma forma são os índios você fala sobre Jesus você fala sobre cristianismo sobre os dogmas sobre os pecados e eles muito tentamente escutam e rapidamente absorvem aprendem e você fica super feliz fala olha cristianizei esse povo aqui aí você parte em viagem pra você encontrar um novo povo na sua missão e quando você volta cinco anos depois você fala ah vou visitar aquela tribo que eu cristianizei há cinco anos atrás e eles estão totalmente aí já misturam Jesus com Angra que é o Deus Fogo e não sei o que e aí os do Catiti e o Sol e Guaraci e não sei o que e tá tudo misturado eles comungam no meio de uma dança maluca e é igual a murta você conseguiu dar uma forma bonitinha naquele arbusto mas ele logo desgrenha rapidamente mesmo a natureza não tá nem aí com a forma que você pôs ela ganha uma nova forma que ela cresce pros lados de forma aleatória e o europeu é como a murta é como o mármore ele fala porque o europeu você não consegue convencer quando estava ouvindo a catequização da Europa durante a Idade Média por exemplo era difícil você fazer um europeu se cristianizar não dava trabalho porque ele tinha as tradições deles pagãs etc mas quando você dava forma ele nunca mais mudava é como o mármore é muito mais difícil esculpir o mármore do que esculpir um arbusto só que quando você esculpe o mármore igual aquele Davi lá do que tava igualzinho lá do Piquelã você esculpe aquilo nunca mais vai mudar é perfeito e pra sempre então o padre Antônio Primeiro faz isso como se fosse um elogio ao europeu e uma crítica ao índio e eu acho esse curso muito lindo porque eu entendo ele como um elogio a nós que se entendem como índios os índios de fato porque eu gosto disso eu quero ser murta eu quero adquirir uma nova forma semana que vem e aquela forma se desgrenhar também daquilo duas semanas e eu posso esculpir novamente uma nova forma e viver essa transformação em vez de ganhar uma forma dura trabalhosa que dure pra sempre então são duas referências ao padre Antônio Vieira que são importantes pra entender porque eles são contra esse padre e todo o movimento jesuítico eles também são contra José de Anchieta aparece no final do texto uma contra José de Anchieta aqui tem uma outra parte importante que eles dizem textualmente assim tínhamos a justiça codificação da vingança a ciência codificação da magia antropofagia transformação permanente de tabu em totem isso aqui é uma referência direta ao livro do Freud chamado Totem e Tabu de 1913 onde o Freud muito rapidamente muito grosseiramente ele vai definir assim que historicamente as sociedades vão passando aquilo que em algum momento histórico é um totem e depois no próximo momento histórico ele se converte em tabu o livro é totem e tabu por exemplo a nudez a nudez era uma coisa sagrada daí a nudez era uma coisa deixatória vergonhosa ou mesmo a questão do falo que é uma questão central pro Freud você tinha culturas que cultuavam o falo os templos eram todos esculpidos com várias formas de falo saiam em passeata carregando falos enormes pegavam uma árvore lá esculpia no formato de um falo e carregavam aquela árvore porque era o próprio Deus em certas culturas eram os falos e de repente o falo vira uma coisa tabu silenciosa tem que ser ocultada que é vexatória que é o pecado etc e tal então existe esse fluxo do totem para o tabu e aí eles invertem o Freud eles falam assim a antropofagia que é a nossa maneira de codificar a vingança em forma de justiça e a nossa maneira de codificar a magia em forma de ciência isso é a antropofagia e a antropofagia é a o que que é ah eu vou lá matar o Joãozinho vou cortar a carne dele vou comer não é isso que ele está falando o que que é é a transformação permanente de tabu em totem ou seja uma reversão do Freud olha só tá tudo bem o europeu é esse bicho podre que tinha um monte de totem e que transformou tudo em tabu e essa família burguesa europeia cheia de tabus a gente já tinha um jeito de resolver isso a gente perdeu porque a gente matou os índios mas a gente já tinha um jeito de resolver isso que é o que a antropofagia a gente vai transformando refazendo inverter isso de volta vamos comer os nossos tabus para torná-los em totem de novo resgatar a nossa magnificência a nossa potência de vida etc e tal por meio da antropofagia então essa é uma maneira como eles acessam o Freud aqui e é muito interessante perceber como eles eram muito contemporâneos porque vocês estão fazendo referências a Marx a Freud aos surrealistas é coisa que estava acontecendo naquele momento 10, 15 anos depois tem que lembrar que estamos falando de 1928 ou seja anos 20 já tem uma demora de certas coisas da Europa para chegar aqui hoje não com a internet não mas eu lembro quando eu era moleque um filme demorava para chegar aqui um CD um disco um LP demorava para chegar aqui imagina nos anos 20 e eles tinham esse acesso para também não eram pessoas não eram ricos mas eram pessoas da classe média paulistana tinham certo acesso a esses materiais tem outra passagem que eu marquei aqui que é quando eles citam uma canção em Tupi-Guarani Katiti Katiti Imara Notiá Ipeju que tem uma tradução que a gente pode mais ou menos dizer que significaria isso aqui Lua nova estou aqui fazei com que apenas eu ocupe o seu coração é como se fosse uma prece para a lua é uma prece quase surrealista tipo assim eu sou o Joãozinho eu gosto da Mariazinha e eu estou vendo a lua aqui onde eu estou e a Mariazinha certamente está vendo a lua lá onde ela está então eu estou pedindo para a lua fazer essa magia para mim olha quando a Mariazinha olhar para você faça com que só eu seja o ofício do coração dela que apenas eu ocupe o seu coração então é um cantar para a lua quem não foi lobisomem uma vez na vida e aqui então eles citam esse canto Tupi-Guarani quase como se fosse um canto surrealista tem uma outra passagem que eu tinha eu lia muitos eu tinha lido várias vezes esse manifesto já ao longo da minha vida eu nunca tinha entendido que é quando eles citam o Gali Matias deixa eu ver se eu acho aqui o texto aqui como textualmente fala da seguinte maneira perguntei a um homem o que era o direito direito com D maiúsculo justiça o direito da lei e eles continuam ele me respondeu que era a garantia do exercício da possibilidade esse homem chamava-se Gali Matias comio e eu procurei Gali G-A-L-L-I com G maiúsculo e Matias M-A-T-H-I-A-S com M maiúsculo nome próprio procurei muitas vezes quem era o Gali Matias nunca tinha encontrado até esse momento que estou preparando essa disciplina em que Gali Matias esse é um teórico do direito um filósofo do direito não sei quem é esse cara e eu entendi há pouco tempo descobri existe a palavra olha só como a gente tem pouco vocabulário essa palavra não é uma palavra da língua portuguesa Gali Matias tudo junto com G minúsculo claro que é uma palavra não é um nome próprio e Gali Matias é um termo que quer dizer assim alguma coisa que seja verborrágica e incompreensível ininteligível sabe quando alguém fala um monte de coisa fala um monte de merda e ninguém entende nada do que a pessoa falou isso é uma Gali Matias nossa o cara está cheio de Gali Matias então é muito maravilhoso porque eles transformam o termo o substantivo da língua portuguesa em um nome próprio separando eles e colocando maiúsculas nas iniciais e parece que alguém mas ele está dizendo perguntei a um sujeito o que é o direito esse cara chamava Gali Matias esse cara era uma pura conversação a própria direita a própria lei a própria judiciária para um pouquinho para assistir um dia a TV do Supremo Tribunal Federal para fazer um julgamento lá é pura Gali Matias só tem Gali Matias aquele ministro lá chama Gilmar mas não chama Gali Matias aquele outro ali não é o Totófone não chama Gali Matias o nome dele aquela rosa verba é Gali Matias o nome dela é um monte de falação que não leva e não conduz a lugar nenhum e o que eu faço eu ignoro ela não eu como ela eu a como no português é Gali Matias olha o nome dele cominho ou seja é o meu inimigo o que eu faço eu respeito e o como porque eu tenho alguma coisa que eu posso aprender tem alguma coisa que eu posso transformar que eu posso transmutar se eu quiser usar um termoquímico com essa deglutição ele deglutir tem que comer mesmo não é engolir porque eu sou uma obrigação não tem que comer tem que sentir o gosto é isso que eles estão falando e aí tem uma outra parte que eles falam de Sérgio de Voronoff a William James como se dissesse eu comi tudo isso aí e aí ele cita o que? o Sérgio Voronoff que é um neurologista russo de 1866 a 1951 ao William James que é um psicólogo norte-americano dos Estados Unidos de 1842 a 1910 ou seja não importa é russo é americano eu como todo mundo no caso ele cita dois um neurologista e um psicólogo ou seja dois caras que pensaram o comportamento humano como em todo mundo não tem essa coisa ai não leio gringo ai não conheço isso aí é europeu não vou ter contato não vou ter contato eu quero me alimentar de todos eles então nesse sentido que também aparece essa passagem e aqui já indo para o final até porque já estamos adiantados no tempo dessa fala ressaltar que a outra logo no começo eu disse que tinha duas expressões que apareciam duas vezes ao longo da obra e a segunda delas é a alegria é a prova dos nove e elas aparecem perto diferente do contra mãe dos gracos que aparecem no começo e no fim alegria e a prova dos nove aparecem pertinho tem um alegria e a prova dos nove tem um pouquinho de texto logo depois alegria e a prova dos nove eu vou ler esse texto integralmente e explicar algumas coisas importantes dele que é o seguinte a alegria é a prova dos nove no matriarcado de Pindorã contra a memória fonte do costume a experiência pessoal renovada somos concretistas as ideias tomam conta reagem queimam gente nas praças públicas suprimamos nas ideias perdão suprimamos as ideias e as outras paralisias pelos roteiros acreditar nos sinais acreditar nos instrumentos e nas estrelas contra Goethe a mãe dos gracos e a corte de Dom João VI a alegria é a prova dos nove então é muito muito interessante lembrar que a prova dos nove é um termo da matemática escolástica que também é conhecida como nove fora de algumas localidades no Brasil que é aquela é tipo como se fosse uma dicasinha pra você conferir se uma conta tá certa uma conta de soma quando é uma soma muito grande lá tem 1394 mais 738 aí você soma e fala como é que eu sei que deu 7 aí você soma por exemplo 1394 1 mais 3 mais 9 mais 4 aí você reduz aquilo a uma dezena ou seja 9 esforço você tira os 9 e aquilo lá deu 6 aí você soma 743 deu 6 também você tira os 9 e dá 6 também aí se a soma do resultado der igual a soma dos números lá de cima da conta aí você tem a resposta você conferiu que tá certa a resposta então é como se fosse uma dica pra saber se tá certo o que você tá fazendo então o que ele quer dizer com isso a alegria a prova dos 9 porque quando você propõe uma coisa revolucionária como isso e ao longo da história da humanidade vários pensadores vários artistas propuseram coisas revolucionárias o que que acontece se você a base dessa fala toda que o Oswald Andrade assinou junto com os seus contemporâneos é uma dissolução da moral olha só eu não posso aceitar que digam pra mim o que fazer como ser um artista como pintar como viver e quando você fala isso é muito assustador porque você sai da segurança que é cumprir um código porque olha eu sou um bom cidadão pago meus impostos né tenho minhas obrigações familiares que eu as cumpro né então você tem um padrão moral e ele é confortável porque você já está dito pra você o que você tem que fazer está lá na Bíblia não matará não roubará não sei lá o que nem está na não vou achar os dez mandamentos mas tem lá as leis de Moisés que é um monte a igreja já deu uma resumida naquilo pra te aprender na catequese né mas tá bom aprendi na catequese só segui aquilo lá e tal não tem isso aí não não existe esse patriarcado uma lei que vem de fora né ele está propondo uma ética que é você produzir pra si mesmo o seu modo de viver isso é assustador porque a gente desde criança não foi incentivado a fazê-lo foi incentivado faça isso moleque porque é o certo né e aí ele dá uma dica eu acho muito importante essa dica ele fala assim a alegria é a prova dos nove a alegria é o afeto mais importante pra espinosa é o afeto de como o desejo atravessa a gente os corpos e pra espinosa é muito simples é você tem mais potência de existir ou menos potência de existir nunca existe zero aliás existe quando você morrer e não existe infinita ou nível máximo sempre há como ter mais potência de existir e o que é alegria? alegria não é absoluta não existe uma alegria absoluta olha acontece isso eu fico alegre não porque às vezes acontece aquilo você não fica alegre você fala porra o que aconteceu? porra toda vez que eu como um cheeseburger eu fico alegre mas aquele dia que eu como um cheeseburger eu fico alegre por que? porque não é tão simples assim a alegria é o seguinte quando você está em um determinado nível de potência de existir alguma coisa acontece ou você faz alguma coisa e você eleva sua potência de existir o que você vai dizer? nossa tu alegre não interessa pode ser uma coisa ruim que a moral diz que é ruim mas você está com tesão está com vida está com vigor de existência isso é alegria então a dica que eles dão é o seguinte não posso dizer para vocês no manifesto seria um absurdo eu falar contra a moral e no final dizer faça isso, faça isso, faça aquilo tudo é uma dica você tem que construir para você o seu modo de existência como o que me orienta? qual é a minha bússola? alegria veja se está aumentando a sua potência de existir cumprir essa obrigação fazer exercício de manhã eu, por exemplo, gosto de fazer exercício de manhã aumenta a minha potência de existir não é, não pode ser uma regra o outro lá não gosta de exercício eu gosto de fazer exercício de tarde não importa então observe como e não é uma regra também nem para você de repente daqui a um ano eu não gosto mais de fazer exercício de manhã você tem que estar atento para perceber a sua alegria então essa é uma frase que eu acho bem cara eu não ia colocar duas vezes aqui no texto se não fosse importante a repetição é um dos elementos retóricos mais eficazes né e é importante também lembrar que nesse meio desse texto que eu li há um há um eles dizem somos concretistas né um ódio ao mundo à matéria à natureza e fala porque porque nós somos concretistas porque as ideias tomam conta né vocês sabem que o papaizinho que toma conta dos filhos a ideia toma conta as ideias reagem nós não reagimos nós agimos né as ideias queimam gente em praça pública ou seja aqui é um ataque mesmo frontal ao idealismo né não é que é ruim ter uma ideia né no sentido de que o mundo das ideias o idealismo é essa coisa que castra que controla que pune que tortura as pessoas né e a gente está afirmando a natureza a gente está afirmando o corpo a gente está afirmando a vida aqui inclusive o corpo tem ideias as ideias existem enquanto corpo e não como uma coisa abstrata que vem no além e que nos rege nos controla né então basicamente era assim uma parte que era importante a dizer né então ele termina logo abaixo eu tenho um pouquinho de texto logo abaixo eles terminam e assinam em Piratininga ano 374 da degludição do Bispo Sardinha é interessante citar isso já falei sobre a data inclusive já explico um pouquinho se você fizer a conta 1556 mais 374 não daria 1928 daria 1930 todos erram por dois anos talvez naquela época ainda não se tinha muita certeza da data que o ritual antropofágico do Bispo Sardinha teria acontecido porque dados históricos são difíceis porque você imagina os índios caipês que sequestraram o Bispo não publicaram no jornal comemos ele hoje não é uma discussão histórica e tal mas eles estão por ali então 1928 seria mais ou menos 1974 anos depois da decludição do Bispo Sardinha é interessante observar que ele assina em Piratininga e não em São Paulo lembrando que o nome da cidade de São Paulo é em Tupi-Guarani pelos índios era aquele planalto era chamado de Planalto de Piratininga então novamente eles não iam dizer São Paulo até porque tem toda uma crítica ao catecismo e ao cristianismo nesse texto e aliás a própria cidade de São Paulo chamava-se São Paulo de Piratininga até virar só São Paulo e Piratininga quer dizer piche seco piche seco que é também que também quer dizer peixe secando piche é uma palavra que é porque quando o rio ele volta da sua margem estendida na época da cheia ele volta e fica muitos carcaças de peixes mortos aquilo seca e vira um piche vira um húmus aliás um húmus que é um material orgânico muito bom para isso nasce muita plantação nessa orla e nessa margem estendida dos rios e São Paulo tinha essa Piratininga ou seja tinha todo esse planalto cheio desse limo dessa coisa cebosa preta suja fedida mas que é muito que é dali que vem a vida dali que vem todas as plantações e agricultura e o sustento mesmo dos índios então ele é bonito até do ponto de vista simbólico e também é o nome original da praça da onde eles estavam assinando esse manifesto então espero ter esclarecido aí alguns pontos polêmicos barra complexos mas não falei muita coisa não falei por exemplo sobre Guaraci que é citada que é o Deus Sol na cultura do Guarani tem várias coisas interessantes mas que eu acho que o Google também dá conta você taca lá eu não entendi esse termo até se você botar um pedaço uma frase inteira já vai aparecer vai encontrar alguns artigos algumas dissertações de mestrado doutorado que explica o manifesto tem poucos vídeos tem pouca coisa no YouTube mas tem bastante material acadêmico explicando e também qualquer outra dúvida ou nossa eu acho que eu saquei tal coisa aqui manda lá nos fóruns sempre é legal mandar no fórum porque os outros alunos também podem ler as perguntas e interagir mas também vou estar lá disponível no horário marcado no chat para qualquer dúvida mais pessoal certo? então bons estudos aí e a gente se encontra na webconferência mais adiante tchau tchau tchau